Confirma para mim que vocês estão vendo uma tela em branco eu estou escrevendo o circuito bom, então esse daqui é o circuitinho já batido que a gente viu diversas vezes na semana passada e o que eu gostaria de pedir para vocês é então primeira coisa vamos verificar a polarização do circuito então calculem aí o VB e o VC desse circuito vocês vão precisar de algumas informações então só nessa EO 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 S É 10 a menos 17 amperes EO isso dá para calcular VB e VC. V não. V, B, E. Então vai lá. Um minutinho aí para vocês. Ninguém falou nada. Qual é o valor de RC? 8,7 quilômetros. Primeiro que colocar o resultado de VC no chat é ganhar um pirulito. Sabe o que é a brincadeira de pirulito é porque tem um add-on para o MITS que você pode que dá para levantar o dedo e dá para dar o joinha para o aluno que é um pirulito. Professor, clica lá. Por isso que eu falei isso, tá? Deixa eu só explicar e deixar contextualizado. Você que se ama não é pirulito para a casa da galera. Quem sabe vocês mandam o endereço e eu peço por rápido entregar. Coitado desse pessoal, né? Não é? Estão correndo para um lado e para o outro feito barata tonta. Guilherme, VC igual a 2 volts. Conta aí para nós como que você chegou nesse valor. Guilherme, encontrou esse... E aí? E aí? Beleza. Isso aí. Então, vamos fazer aí o que o Guilherme sugeriu para a gente. O IC, isso veio da física, né? Do BJT. O IC é dado por ES vezes exponencial de VBE por VT. Então, a gente precisa saber primeiro o VBE. Mas aqui está fácil, porque eu tenho a minha fonte 0,8 volts ligada direto em B. O E está aterrado. Então, o VBE é o próprio VB, que é 0,8. Posso já descer aqui. E aqui, então, eu substituo os valores numéricos. 10 a menos 17. XB de 0,8 dividido por 26 milivolts. E aqui, eu vou, para simplificar nossa vida, usar, mostrar os valores que a gente já tinha calculado de manhã. Então, IC, 10 a menos 17 vezes exponencial de 0,8 dividido por 26 mili vai dar 2,3 vezes 10 a menos 4 ampere. E aí, sabendo essa corrente, a corrente IC. Agora, para eu saber VC, basta falar que tem VCC aqui em cima, menos a queda de tensão no resistor. da RCC vezes IC. Então, o que eu tenho aqui? 5 volts menos 8,7K vezes 2,3 vezes 10 a menos 4. E aí, de novo, já tinha feito essa conta aqui, só que aqui eu tinha usado um outro RC. Vamos atualizar nosso RC para 8.700. E de novo, 5 menos RCC. Eu acho que o valor que o Guilherme falou aí é, na verdade, o quanto cai a queda de tensão sobre RC, né? Então, ele tem uma queda de tensão aqui de 2 volts. mas o valor de VC é 3 volts. Beleza? Guilherme, cuidado aí. Então, o importante a gente observar é o seguinte aqui. O VB é maior do que 0,7 volts. E o VC, que é 3, é maior do que VB, que é 0,8. Então, eu posso afirmar que o meu transistor está polarizado no modo ativo. está bom para ser usado como um amplificador. para que que a gente usa amplificador? O que que, sei lá, uma aplicação prática que todo mundo deve estar usando nesse exato momento de um amplificador. Todo mundo está escutando meu áudio, certo? Escutando minha voz através de fones de ouvido ou alto-falantes. esses transdutores estão ligados a amplificadores, seja o alto-falante, seja o fone de ouvido. Então, a gente pode usar como aplicação prática aqui um amplificador ligado a um alto-falante. Vamos para a próxima etapa. Vamos pegar aquele mesmo circuito. e vamos ligar um alto-falante nele. Rc era 8,7K tinha 5V e aqui tinha 0,8V. O alto-falante a gente pode modelar ele como se fosse uma resistência bem pequenininha 4 Ohms. Aí eu queria pedir para vocês me dizerem o seguinte e aqui eu gostaria que vocês realmente respondessem aí no chat. a polarização deste transistor vai mudar? Qual que é a intuição de vocês? O que vocês acham que acontece a hora que eu ligo o meu alto-falante? 30 segundos aí para vocês me responderem. Então vamos lá. A maioria está achando que não muda a polarização. Legal. Vamos verificar o que está acontecendo nesse circuito aqui. Então lembrando que o meu alto-falante eu vou modelar ele como uma resistência de 4 Ohms. então eu eu posso usar o meu modelo de grandes sinais ou modelo de polarização para analisar. O modelo fica então da seguinte forma. Eu tenho a minha fonte essa fonte aqui de 08 que está ligada na base e o base emissor a gente modela por um de outro. Emissor está aterrado e o base coletor a gente tem uma fonte de corrente e aqui a minha fonte de corrente está ligada no coletor, certo? O meu coletor tem um resistor de 8.7 indo para uma fonte de 5. Minha fonte está aqui, meu resistor está aqui. e agora eu tenho também do coletor uma resistência de 4 indo para o terra. O 0,8 é maior do que o 0,7 então eu vou estar polarizando diretamente esse diodo vai ter condição de corrente aqui, vai ter E e B passando. Essa tensão VBE é deixa eu corrigir aqui, né? Porque a gente está falando de polarização a nomenclatura é tudo maiúsculo. E aqui U e C é aquilo que a gente tinha visto tinha visto exponencial de VPE VT O que eu preciso saber agora é se essa tensão VC vai mudar por causa desse resistor. E aqui seria interessante a gente usar um pouco de intuição tensão de circuitos. Isso daqui é uma fonte vinculada, mas como ele está ligado numa fonte de tensão constante, isso daqui vira uma fonte de corrente constante, então eu posso considerar ela como se fosse uma fonte. Para eu analisar essa parte aqui do circuito, tá? Vou considerar isso daqui como se fosse uma fonte de corrente constante. aqui embaixo está tudo conectado, está tudo aterrado. Então eu tenho o seguinte circuito para analisar. Tem uma fonte de corrente ligada num resistor, ligada num outro resistor, ligada numa fonte de tensão. esse circuito daqui eu posso aplicar superposição. Então esse circuito daqui pode ser analisado como este circuito mais e lembrando, quando eu faço superposição eu mantenho uma fonte zero a outra, falar que ela tem zero volts significa que ela é como se fosse um curto e depois eu zero a minha corrente e mantenho a fonte de tensão. Zerar a corrente significa que ela é um aberto, né? Então eu tenho um aberto, resistor resistor fonte e antes de fazer conta lembrem o seguinte esse resistor aqui é muito pequeno esse resistor é grande essa primeira daqui eu estou colocando os dois em paralelo significa que um resistor pequeno em paralelo com um resistor grande vai sobrar um resistor pequeno eu tenho a minha fonte de corrente ligada a um resistor pequeno ela está gerando uma tensão pequena aqui e por outro lado agora eu tenho um resistor pequeno em série com um grande então vai sobrar praticamente só o grande então eu tenho uma queda de tensão muito pequena aqui no resistor pequeno a gente pode calcular isso se eu fizer usar o fato que eu já calculei que a corrente C era 2,3 10 a menos 4 e aqui eu posso falar que 4 paralelo com 8 8.7 cai praticamente 4 a tensão VC 1 vai ser 2,3 vezes 10 a menos 4 vezes 4 que dá 9 e aqui eu vou ter um divisor resistivo então VC 2 vai ser 5 vezes 4 dividido por 8,7 K mais 4 que é praticamente 8,7 K e isso daqui a gente pode verificar que é 2,3 vezes 10 a menos 3 volts então notem eu estou agora com uma tensão VC que antes era de 3 volts agora ela é da eu somo superposição o resultado final é a soma dos dois VC o novo VC vamos falar um VC linha agora é 3,2 milivolt porque eu coloquei esse falante aqui a tensão que antes era 3 volts agora foi para 3 milivolt o que acontece pessoal agora como que o transitor vai se comportar nessa situação ele vai estar saturado tá ele vai estar no modo de saturação porque o VC agora é menor do que EVB esse é a junção base coletor vai estar polarizada diretamente também e ele vai então não vai ter corrente vai quase nessa situação ele praticamente não vai ter corrente não vai conduzir corrente então isso mostra que colocar o meu alto falante direto no meu no meu amplificador não vai ser uma boa ideia pergunta e essa pergunta eu vou dirigir ao Matheus o que que eu faço para solucionar este problema Matheus Matheus que me mandou um e-mail com algumas perguntas é aqui que coloca um capacitor exatamente exatamente Matheus a gente vai pegar e colocar um capacitor aqui e ele vai solucionar o nosso problema antes de fazer qualquer conta o que que é que esse capacitor está fazendo uma primeira ideia que vocês podem ter bom eu tenho um capacitor em série com um resistor isso daqui é um filtro talvez vocês lembrem de circuitos filtros RC especificamente essa situação onde você tem um divisor entre capacitor e resistor e você pega a tensão sobre o resistor isso é um filtro quem que lembra um filtro passar alto exatamente então esse filtro está deixando passar as altas frequências para o meu alto falante e está cortando as baixas frequências então ele não deixa que correntes com baixa oscilação passem e o que que é essas duas fontes daqui o que que são essas duas fontes de polarização são fontes DC são fontes de corrente tensão contínuas e tensão ou corrente contínua a gente pode interpretar como sendo frequência zero ou seja não tem oscilação significa que o capacitor não está deixando a corrente passar e a gente pode pensar na física dele também começa passar corrente ele começa a acumular chega uma hora que ele tem um monte de elétrons um lado um monte de cargas positivas do outro e não passa mais ele não não carrega mais então não passa mais corrente por ele mas ele pode descarregar e recarregar lentamente ou quer dizer rapidamente desculpa e isso que é o esse efeito de filtro ele não deixa passar uma corrente contínua mas ele deixa passar oscilações de corrente então como que isso muda o meu circuito eu vou reaproveitar aqui o que vai mudar é que aqui agora eu vou colocar esse capacitor e aqui eu tenho o meu resistor e este circuito aqui circuito equivalente polarização eu estou falando que ele vale eu desligo eu não tenho fontes de sinal eu só tenho fontes de polarização que são todas de nível de sinais DC ou seja eu estou falando de frequências baixas eu posso substituir o capacitor e agora lembrando que a impedância do capacitor é dada por 1 sobre 1 sobre j omega c se o meu omega é 0 ou é muito pequeno essa impedância é muito alta impedância muito alta significa que eu impeço os elétrons de passar eu não deixo o elétron passar isso daqui se torna uma chave aberta então como virou uma chave aberta eu tirei esse resistor da jogada eu voltei no meu primeiro circuito eu voltei a ter um VC de 3 volts eu voltei a estar polarizado no modo ativo então essa que é a importância do capacitor de acoplamento Matheus é permitir que eu não altere a minha polarização do meu circuito tranquilo? tá aqui? se eu fosse querer colocar quer dizer se eu quero ter uma uma saída se eu quero um amplificador eu preciso ter uma entrada eu preciso ter alguma tensão de entrada que esteja oscilando que tenha um sinal onde que eu vou aplicar esse meu sinal? Guilherme fala sim esse capacitor eu dimensiono de acordo com o sinal que eu quero transmitir? exatamente é isso aí eu tenho que saber qual que é a faixa de frequência que eu quero trabalhar e aí eu ajusto a capacitância para garantir que ele tenha um valor muito que o produto né o ômega c seja muito grande no começo da para as primeiras frequências um pouquinho abaixo das primeiras frequências que eu preciso usar dessa forma eu consigo trabalhar nesse exemplo aqui de de áudio os amplificadores em geral eles são projetados para começar a transmitir a partir de 10 hertz porque a gente começa a escutar por volta de 20 então amplificadores de alta fidelidade eles começam a trabalhar a partir de 10 hertz amplificador de celular já é já é mais alto tá não sei dizer valores exatos mas ele deve estar aí na casa de uns 60 hertz provavelmente mas claro dependendo quanto mais mais baixa a frequência que você quer começar a transmitir maior o teu capacitor e com isso mais caro teu projeto é justamente essa é justamente essa questão Matheus quando você está em alta frequência você quer que ele seja um curto você quer que ele seja um fio é isso que a gente vai ver no próximo exemplo é o que eu o que eu tenho aqui no fim das contas é uma situação onde para polarização o meu capacitor funciona como uma chave aberta e para sinal ele funciona como uma chave fechada então eu tenho dois apesar de eu ter o mesmo o mesmo circuito ele tem dois modelos cada modelo usa uma condição diferente do capacitor vamos ver o modelo o modelo de pequenos sinais que aí isso fica mais claro e mas antes de chegar no modelo de pequenos sinais eu só queria falar sobre a tensão de entrada o sinal onde colocar a fonte de entrada e aí a gente já segue para esse outro exemplo então a fonte de entrada a gente poderia colocar ela aqui por exemplo eu teria aqui meu sinal de entrada o que não é uma estou colocando ela em série com essa fonte de 08 mas isso daqui não é um circuito prático tá se a gente fosse pensar em algo um pouco mais prático ficaria teria essa cara daqui não vai usar uma fonte de 08 em geral o que a gente faz é a gente tem um barramento que tá dando meus 5 volts aí eu posso colocar aqui um resistor aqui outro resistor então meu eu tenho meu resistor RC que é o que a gente acabou de ver e aí eu projeto um RB que me dá aqui o IB ou o VB necessário para garantir a corrente que eu preciso aqui de ser e aí eu venho e quero colocar minha fonte e de novo eu preciso tomar cuidado porque se eu vier toda fonte ela tem uma impedância uma impedância de saída que em geral é muito alta tá a maioria desse gerador de sinal eles vão ter gerador de sinais eles vão ter impedância de saída alta mas pode ser que num circuito você tá vindo de outra etapa que tem uma impedância baixa de saída então você precisa tomar cuidado aqui porque se você tivesse uma fonte vamos modelar minha fonte caramba modelo minha fonte com uma resistência de saída aqui tá minha fonte de sinal então aqui eu tô polarizando aqui essa é uma fonte de polarização que tá garantindo meus 0,8 volts nesse ponto e aí eu vou lá e encaixo essa outra fonte com o resistor o que vai acontecer se eu voltasse fazer aquele modelo de o modelo de grandes sinais de novo eu ia eliminar a minha fonte de sinal ia criar um divisor resistivo entre o resistor RB e esse resistor vamos chamar de RS que é o R da fonte e isso poderia mudar o meu VB minha tensão de polarização e pra evitar isso a gente também coloca um capacitor aqui então esse capacitor evita que eu tenha corrente contínua passando por aqui pra mexer com esse pra que eu basicamente eu desacople essa resistência daqui do meu circuito de polarização só pra não ficar vamos deixa eu rabiscar aqui rapidinho como ficaria esse circuito eu teria aqui uma uma fonte de de 5 ligada no RB isso daqui iria pro meu tudo continua igual se eu não tivesse capacitor eu estou desligando o meu V eu desligo o VI né então o meu RS está aterrado significa que eu estaria colocando um resistor aqui estaria criando um divisor resistivo que poderia mudar a minha polarização quando eu coloco o capacitor eu tenho o capacitor pra tensão pra corrente contínua ele vai ser uma chave aberta então ele desliga esse resistor e eu volto a ter a minha polarização normal tá então ficaria esse daqui seria um circuito prático pra gente construir um amplificador bem simples e aí pra gente finalizar pra gente juntar tudo que a gente já falou já estudamos na semana passada eu queria usar esse circuito daqui deixa eu só apagar isso daqui rapidinho então eu quero usar esse circuito aqui de cima vamos voltar a ter uma fonte de sinal aqui aqui é o meu retenção de saída o que a gente precisa ver agora é como que esse circuito se comporta qual que é o ganho a impedância de saída e a impedância de entrada dele aí eu quero ver com vocês os passos pra gente fazer isso tá então quando a gente pega um circuitinho desse e tem que analisar o comportamento dele a primeira coisa que a gente faz é avaliar a polarização a polarização a gente a gente já viu né então a gente tinha acabado de desenhar o modelo vamos desenhar agora bonitinho então pra polarização eu ignoro a minha fonte de sinal ou seja nesse caso eu falo que o VI é igual a zero e aí eu ponho aqui o meu modelo que vai ser minha fonte de 5 ligada ao resistor RB esse resistor tá ligado no capacitor que vai ser uma chave aberta então eu vou vamos deixar aqui só pra ver lá né aqui seria o RS que tá desconectado isso vem pra minha junção base emissor de corrente de novo eu tenho o capacitor como chave aberta o alto-falante RC e a fonte de 5 volts de novo então esse daqui é exatamente o circuito que a gente já olhou logo no comecinho a gente sabe que isso daqui vai me dar um IC de 2,3 vezes 10 a menos 4 amperes e a gente já verificou que como o VC é 3 volts e o VB era 0,8 eu posso dizer que ele tá no modo ativo garantir que tá no modo ativo agora eu vou pro pequeno sinais e aí muda o comportamento do capacitor então no pequeno sinais agora eu vou falar o que eu vou manter a minha fonte de tensão minha fonte de sinal e vou eliminar a minha fonte de polarização ou seja essa fonte de tensão contínua de 5 volts eu zero ela e o VCC agora vai ser zero desta forma eu tenho meu sinal ligado no RS o capacitor agora é uma chave fechada que eu tô em altas frequências eu ajusto minha capacitância eu escolho um capacitor de forma que a capacitância garanta que ele vai se comportar como uma chave aberta ou desculpa uma chave fechada é essa tensão aqui é zero ou seja como se eu tivesse aterrado então o RB ele tá aterrado e isso tá entrando na base que eu sei que eu tenho uma resistência a RP ligado então o emissor tá aterrado e aqui eu tenho a minha fonte vinculada de corrente então tô agora já aqui em cima por um lado eu tenho esse capacitor de novo como um curto ligado a minha carga e por outro eu tenho o RC ligado a fonte de tensão que tá zerada então é como se eu tivesse o RC também aterrado então esse é agora o meu modelo de pequenos sinais tá o capacitor ele dá essa diferenciação o RS tá fora na polarização mas ele aparece pro pequeno sinal a minha fonte o meu falante tá desligado na polarização mas ele está ligado pra pequenos sinais e aí a gente usa agora o modelo de pequenos sinais pra avaliar impedâncias e ganho então qual que é a impedância de entrada a impedância de entrada é qual que é a a corrente qual que é pra essa fonte qual é a corrente que ela tem que gerar e aí eu vejo falo que a impedância de entrada é o meu V e sobre essa corrente aqui que ele acabou de gerar e essa e essa isso vai ser dado por RB paralelo com RP insere um divisor irresistivo de RS com RB paralelo com RP neste caso daqui tá vamos deixar aqui e qual que é a impedância de saída pra gente determinar a impedância de saída eu zero pera lá tem uma pergunta aqui deixa eu ver pedaço do capacitor não né porque ele já ele tá eu tô assumindo que ele tá como uma chave fechada então você ignora o capacitor é como se ele a impedância dele já já tá considerada pelo fato de ele tá ele ter virado uma um curto é como se a impedância dele transformasse ele em um curto tá então não preciso olhar pelo menos nessa primeira análise assumindo que a minha frequência é grande o suficiente eu posso ignorar isso daí tá bom Guilherme então vamos lá pra pra resistência de saída a impedância de saída o que eu quero é eu zero a minha fonte de entrada zerei isso daqui significa que a tensão sobre a Rpi é zero e a fonte eu não deixei anotado deveria ela tá falando que o meu IC ele vai ser GM Vpi sendo que Vpi é essa tensão daqui né como Vpi é zero porque eu zerei minha fonte Vpi vai ser zero significa que C também vai ser zero e aí eu coloco uma fonte na coloco vamos colocar uma outra cor coloco uma fonte aqui na saída e vejo qual que é a relação entre tensão em amarelo pela corrente em amarelo que vai ser basicamente esses dois resistores em paralelo aqui então isso daqui vai ser paralelo com 4 e o RC é de 8K paralelo com 4 isso daqui vai ser praticamente 4 então eu tenho uma impedância de saída ah desculpa pessoal não fiz besteira aqui eu não tenho eu desenhei ao contrário e aí eu me confundi vamos voltar um pouquinho a impedância de saída não é olhada aqui se o curto estava certo eu tenho aqui o meu resistor RC e aqui minha saída a única diferença é que a impedância de saída eu olho antes da fonte antes da carga e não com a carga junto então o R out é daqui para trás é de onde eu coloco a minha carga eu teria que colocar uma fonte aqui então a impedância de fato impedância de saída vai ser RC mas é que esse o esse paralelo vai ser importante agora quando a gente for falar do ganho então agora para calcular o ganho antes de falar de ganho só anotando que a impedância então é RC que é uma impedância alta a gente de preferência os amplificadores deveriam ter impedância de saída baixa mas isso daqui mostra que esse daqui não é o caso aqui e por fim o ganho que é a tensão de saída e agora eu estou olhando aqui essa tensão sobre o meu a minha carga dividido pela tensão de entrada a tensão na saída ela é essa corrente IC vezes RC paralelo com 4 Ohm então eu sei e notem que o IC está eu quero o o Vout é positivo significa que é positivo em cima negativo embaixo significa que eu teria que ter uma corrente nessa direção como o IC está na direção oposta o que eu tenho é que o V zero é menos GM Vpi vezes RC paralelo com 4 vamos assumir que eu que eu posso só para facilitar essa análise aqui vamos assumir que o RS pode ser ignorado tá então a atenção se eu ignorando deixa eu deixar aqui eu vou ter que atenção o VI o Vpi é o mesmo que VI então eu posso colocar aqui Vpi que corta um com o outro que dá que eu eu ganho menos GM RC por 4 paralelo com 4 então uma análise importante de ser feita é a seguinte se eu não tiver minha carga se eu tirar essa parte aqui deixasse ele meu alto-falante desconectado o meu ganho vai ser GM RC e RC é 8000 nesse caso aqui 8,7k então ele é um valor elevado sem carga o ganho vai ser 2,3 vezes 10 a menos 4 vezes 8,7k que vai dar tem que quanto que dá isso daqui eu já não tenho calculado de cabeça vai dar a ordem de 18 ah não peraí pessoal ainda estou esquecendo um detalhe GM tem o lembrando que GM é o IC que a gente calculou anteriormente na polarização dividido por VT aqui ainda tem que ter o 26 milivolts então que eu tenho IC dividido por eu tenho um ganho de 77 sem a carga quando eu coloco a carga ganho agora é o mesmo IC sobre VT só que agora em vez de multiplicar por 8k eu multiplico por 4 porque RC paralelo com 4 dá praticamente 4 então eu volto aqui substituo RC por 4 e o meu ganho agora cai para 0,03 então isso daqui era só um exemplo para mostrar que faço todo meu projeto bonitinho sem considerar a carga tem um ganho super elevado vou lá e coloco uma carga ou seja uso prático do meu circuito o ganho cai lá embaixo pergunta para vocês o que eu faço agora para resolver esse problema como que eu posso melhorar esse ganho aqui que esse ganho daqui é irrisório não tenho o que fazer com um circuito desse reduzindo tensão em vez de aumentando a tensão então esse é só para essa última perguntinha é só para motivar vocês ao assistirem o vídeo de seguidor de emissor não quero entrar nos cálculos disso aqui mas tem uma configuração uma topologia que a gente chama de seguidor de emissor porque a gente vai colocar a tensão de entrada na base mas a gente vai tirar a tensão no emissor e não no coletor como a gente estava fazendo antes e essa configuração aqui vocês podem depois olhar o vídeo com mais calma ela tem a seguinte característica o ganho dela é praticamente unitário ou seja a oscilação que eu tenho na saída é a mesma oscilação que eu tenho na entrada com a diferença que ela amplifica a minha impedância então se eu amplifico a impedância da carga então quando eu coloco a carga aqui eu preciso tomar os mesmos cuidados de ter o capacitor para acoplar ele vai pegar essa impedância e vai amplificar então a impedância de entrada que eu vou ver aqui vai ser aproximadamente beta vezes essa o valor da impedância da carga então eu transformo de 4 para 400 mais ou menos tá uma primeira aproximação e com isso eu tenho um ganho de 3 que já está ok já é melhor do que melhor do que nada depois dá para ajustar os valores de R e E para melhorar ainda mais essa relação mas numa primeira aproximação eu teria aqui então esse valor isso daqui conecta também com o capacitor conecta na minha meu circuito anterior e nesse caso agora eu tenho um estágio emissor comum que me dá um ganho um segundo estágio seguidor de emissor que me faz o acoplamento da carga ou seja o casamento das impedâncias e nesse caso daqui eu vou ter um ganho da ordem de 3 dá para melhorar o circuito mas isso é só uma primeira aproximação então essa última parte aqui é mais uma motivação para vocês verem o vídeo tudo certo pessoal dúvidas Matheus perguntando professor seguidor de emissor é o conjunto TBJ mais resistor não só resistor é isso mesmo exatamente o meu seguidor de emissor ou famoso buffer é isso aqui talvez vocês viram com o Fabiano em amp-op o amp-op buffer que era um amp-op que também não dava ganho ele só ele só tinha é se você só pegar a saída e realimentar na perninha negativa você faz um um buffer que é um circuito que não tem ganho mas ele tem uma impedância de entrada muito alta e uma impedância de saída muito baixa que é isso daqui lógico que com o amp-op o circuito é muito mais complicado que isso mas isso é a ideia a gente não está olhando detalhes da polarização desse circuito tá estou simplificando aqui a gente teria que pensar não adianta só eu ligar ele direto na fonte às vezes aqui você acaba colocando um outro transistor em vez desse resistor para estabilizar mais ele mas isso em primeira aproximação esse circuito daqui do TBJ mais o resistor é o meu seguidor de emissor pessoal era isso que eu tinha preparado para hoje um exercício um pouco mais longo com várias etapas que era para dar uma intuição mesmo em vários conceitos que foram apresentados na semana passada e motivando aplicações dessa semana depois dessa apresentação aqui desse exercício ficou mais alguma dúvida gostaria de perguntar mais alguma coisa com a vontade bom se não é o caso acho que era isso que eu tinha para hoje agradeço a presença de todos e depois eu vou colocar esse vídeo também no Moodle se vocês quiserem revisar alguma coisa vai estar lá e nos vemos semana que vem bom tchau 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 boa noite tchau